Nesse vídeo eu vou falar a respeito do senhor Caio Coppola, Rodrigo Constantino, Augusto Nunes, José Maria Trindade e outros jornalistas aí que nos davam orgulho e que hoje nos envergonham absurdamente e mancham a própria carreira passando pano para o intolerável como um governo como esse. Dizendo verdadeiros absurdos como, por exemplo, comparar isso que nós estamos vivendo com pessoas engasgando nos Estados Unidos. Olha, nós ultrapassamos ontem a marca de mais de 80 mil irmãos nossos que se foram. Se você não acordou até agora, você não acorda mais. E está difícil não sentir raiva de você, meu amigo. Este é o número oficial. 80 mil é o número oficial. Mas é muito, muitíssimo maior do que isso. Basta você ver os óbitos causados por síndrome respiratória grave que aumentaram em 600%. Desde abril, 600%. E ainda vem este gado aqui dizer que não, esses números são falsos. São falsos sim, porque é muito mais. Nós devemos estar a 120 mil irmãos nossos que se foram. E é absolutamente intolerável ver esses caras continuando passando pano para isso. Continuando, enaltecendo um comportamento irresponsável que vai nos levar a uma catástrofe absoluta. Para que você tenha uma ideia, em três décadas de Vietnã, três décadas, foram 58 mil americanos que se foram. Este número que nós estamos vendo no nosso país, aconteceram aí nos três últimos meses, para ser sincero. Este é o tamanho do absurdo. E aí você ainda tem que ver, e aí você fala comigo, é ou não é para você sentir raiva? Ontem eu tentei fazer um vídeo mais leve, não consegui, o vídeo ficou uma porcaria. O vídeo a respeito do Cyberpunk 2077. Aí você vê o mito dando uma de Dilma, o bicho está falando que nem a Dilma hoje, olhem só. Ah, não tem comprovação científica que esteja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Levantando cloroquina como se fosse o Link do Zelda quando encontra o Triforce. E o gado... Vamos tomar com o Nesquik, mito? Vamos tomar com o Nesquik? O gado alucinado, aplaudindo e mugindo loucamente, enquanto o nosso país vai para o buraco. É ou não é para você ficar doido? É o buraco mesmo. Eu nunca vi tanta gente burra. Enquanto nós ainda temos jornalistas que nos enchem de orgulho, que tentam alertar para aquilo que está acontecendo, como o Felipe Moura Brasil, como o Cláudio Dantas, como o José Neumann e Pinto. Aliás, agradeço imensamente o comentário que o Neumann e fez a meu respeito no vídeo recente. Vou colocar o comentário aqui. E mando aqui um abraço dizendo a ele o seguinte, Nando, o seu vídeo de hoje vale cada segundo pelo brilho e pela coragem. O Nando disse hoje uma coisa que eu tenho repetido aqui, mas sem a força, sem a ênfase, sem a alegria e sem a energia com que ele falou. Jair Messias Bolsonaro é o maior estelionatário da história política eleitoral do Brasil. É isso mesmo. Nunca, ninguém, nem o cacareco do zoológico de São Paulo foi um engano eleitoral maior do que ele. Agora, não culpo os 57 milhões e 700 mil eleitores que votaram nele no segundo turno, votaram na melhor das intenções, achando que ele ia combater a corrupção e que ele ia afastar o PT que assaltou os cofres da República. E ele está fazendo exatamente o contrário. Não governa, não tem vergonha na cara e só fica no palácio para tentar proteger os filhos da polícia. Quando, na verdade, ele sabe que está se protegendo a si mesmo. Aliás, Neumann, estávamos todos nós aqui orando pela sua recuperação. Eu soube da sua queda, deu para ver no vídeo, para sua recuperação rápida. Assim como você não concorda com tudo que eu digo, eu muitas vezes não concordo com as coisas que você fala, mas você, para mim, é um exemplo de caráter, de dignidade, de busca pela verdade, que é inalcançável pelos seres humanos, mas nós não podemos nos furtar a ela. E aí você tem esses jornalistas aqui que hoje nos envergonham imensamente. Augusto Nunes é uma vergonha o que ele tem feito. Vocês veem, prestem atenção. Sempre que ele quer divergir, desdiversar a respeito do que o governo está fazendo, ele tira da manga e o PT e a Gleisi Hoffman. Sempre. Ah, e o PT e a Gleisi Hoffman. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Ele sabe que se está pervertendo tudo aquilo que se fez no combate contra a corrupção no nosso país, justamente para proteger lá os filhinhos do mito e tudo mais. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Mas tem se tornado uma vergonha aquilo que Augusto Nunes faz e os comentários que ele faz. O Caio Coppola nem se fala. Rapaz, quando eu assisto aquele grande debate com ele, você vê os argumentos falhos. Deixar a esquerda marcar esses gols, cara. Não é possível. Dá vontade que você vai, que nem o Didi Mocó. É absurdo. Vocês viram ele comparando isto que nós estamos vivendo, essa coisa terrível que nós estamos vivendo, com um engasgadinho. E continua incentivando as pessoas cada vez mais a serem irresponsáveis. Não existe nenhum país no mundo, no mundo, que tenha esses números que o Brasil tem, tá? E que pense aí no oba-oba. É, vamos fingir que nada está acontecendo. Tudo foi feito de maneira errada. A quarentena foi feita de maneira precipitada, de maneira muito mole e por um tempo muito longo. De que adianta agora abrir se as pessoas estão morrendo de medo? Se você tem aí mais de mil irmãos nossos que se vão por dia. São uns três, quatro brumadinhos por dia. Isso é inaceitável, bicho. Como se caísse quatro aviões todos os dias. E as pessoas se acostumaram com isso. E o gado tenta fazer uma cortina de fumaça pra isso. É muito triste ver o que o Caio Coppola se tornou. Você vê o Rodrigo Constantino, mano. Eu nunca prezei por Rodrigo Constantino em tempo nenhum. Sempre achei um aproveitador. Desde a época do debate que ele teve lá com o Olavo. Sempre achei um aproveitador. Mas hoje é nojento. Você pega aquilo que ele fala seis meses atrás e é absolutamente o oposto do que ele fala hoje. Estava passando pano, inclusive, pra rachadinha. É, tem que ver que todo mundo faz e tal. Meu irmão, o problema não é nem a rachadinha. É o que se fez para se acobertar isso, para blindar políticos. A restrição na delação premiada, na prisão preventiva. É o juiz de garantia. Ele sabe, brother. Ele sabe. Mas você vê esse jornalismo, essas opiniões vergonhosas. Você vê José Maria Trindade. Quando aquele cara falou que o Bolsonaro não poderia vetar o fundão eleitoral, que ele sofreria impeachment, mentindo, mentindo na cara dura dos seus ouvintes. Aí eu falei, meu irmão, acabou. Acabou. Isso aqui acabou. É necessário que se investigue imediatamente as verbas que a SECOM está enviando para a Record, para a Band, que vazou, inclusive, na declaração lá da reunião ministerial, que o Sérgio Moro denunciou. O cara falando assim, e aí, tá com problema de narrativa. Paga ou não paga a Band? E aí, tal. É preciso que se investigue imediatamente essas verbas. O Felipe Moura Brasil bate em cima disso quase todos os dias. Qual o dinheiro que vai para a Record, para a Jovem Pan, para a Band? Porque isso tem se tornado uma vergonha. Toda aquela mentira que o PT fazia, toda aquela compra que o PT fazia, a minha impressão é que retornou ainda piorado. É triste, bicho, ver isso que está acontecendo. Eu peço para que você verifique a sua inscrição no canal. Isso é muito importante. As suas notificações. Isso é importante. Gostinha, tal. É difícil porque é uma nova briga. Tudo de novo. Tudo de novo. Aí nós vamos fazer. Tudo de novo. Verifique a sua inscrição no canal e eu termino aqui com uma dissertação do Neumann aí a respeito do remédio do mito. Da cloroquina. Deus tem a misericórdia desse país. Acaba de ter a sua qualidade atestada por dois estudos sérios uma qualidade de placebo. Ou seja, dois estudos sérios publicados no exterior mostram isso, que a cloroquina tem o mesmo efeito de um placebo. O primeiro foi conduzido pela Universidade de Minnesota e publicado na Animals of Internal Medicine. Os pesquisadores concluíram que os pacientes que tomaram hidroxicloroquina tiveram o mesmo resultado daqueles que tomaram placebo. É explicando isso aqui o seguinte. A pesquisa é feita da seguinte forma. Você dá o remédio com o qual você quer curar a Covid-19 e a outro grupo, escudido aleatoriamente, com o mesmo número de pessoas, o mesmo perfil, você dá placebo. Os efeitos da cloroquina foram os efeitos do placebo. O segundo estudo controlado sobre tratamento precoce com hidroxicloroquina foi feito na Espanha e publicado na revista Clinical Infectious Disease. É urgente e necessário que a hidroxicloroquina seja abandonada abandonada ao tratamento de qualquer fase da Covid-19. Um alerta da Sociedade Brasileira de Infectologia, que está aqui cumprindo um papel digno de médico. Coisa que o Conselho Federal de Medicina não fez covardemente, canalhamente, politicamente. fica fazendo média quando a verdade é essa. Cloroquina é placebo e o Bolsonaro já tinha sido condenado só por receitar. Imagina por comprar milhões de reais em insumos na Índia para fazer e para encher o... ocupar o laboratório do exército fabricando. Obrigado. 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 Obrigado.